Falando sobre as chuvas, mas agora no nosso querido Nordeste Mineiro, né? A cabeceira de uma ponte na BR-367 entre as cidades de Araçuaí e Virgem da Lapa, aí ó, tá vendo aí? Ela foi danificada pela correnteza de um rio. O trecho passou por uma reestruturação recente até, né, do Provias, né? É, iniciativa do governo de Minas. A pista foi sinalizada em meia faixa para os condutores. Deixa eu chamar o Antônio Pesca, que quem domina a região toda lá é ele. Opa, Antônio, preocupação aí, bem na cabeceira da ponte, hein, amigo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa sexta-feira a todos. Nicomédias, essa situação aí, esse trecho da BR-367, especificamente, que vai de Araçuaí até a divisa lá de Minas, ele foi recuperado pelo Provias, o investimento do governo do estado, mas, infelizmente, devido à força da natureza, à força da correnteza do rio que passa abaixo, embaixo dessa ponte, a cabeceira, o encabeçamento da ponte aí ficou danificado. O DR aguarda o melhor momento, o período de estiagem, porque não dá pra se fazer essa recomposição aí de baixo, de temporal, então estamos aguardando justamente esse período de chuva passar para que as equipes do DR possam fazer a recuperação desse trecho aí. Ainda bem que não é... parece que não é complicado, né? É só simplesmente chegar ali? Não, não se trata. Você tem que fazer aí um trabalho de base para depois chegar até a recomposição da pista. Enquanto isso, os motoristas têm que dar a sua parte de colaboração. Esse trecho está em ótimo estado de conservação, então é só ter um pouquinho de paciência nesse ponto aí, passar devagar, porque principalmente à noite, Nicomedes, principalmente à noite, em que o veículo vai ter que usar uma parte da faixa contrária para poder passar pelo trecho, o que vem tem que ter um pouco mais de paciência. Então, com paciência e calma, dá pra passar todo mundo nesse trecho e aguardar a recuperação por parte do DR, Nicomedes. É o quanto antes, né? O DR conseguir fazer isso aí vai ajudar demais aos usuários da via, mas a sua orientação é pertinente, viu, Pão Antônio? É até um apelo, né? Cuidado aí, né, gente? Especialmente à noite ou no início da manhã, com aquela neblina, né? Não é lublina não, Namunier, é neblina, neblina que fala.